Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar, gente, infelizmente faleceu nesse domingo o ator William Hurt, responsável, gente, por vários sucessos da história do cinema. A gente está vendo a notícia que foi publicada pelo portal do Notícias, o UOL, ele que é vencedor do Oscar pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha, estava com 71 anos e fez vários filmes muito conhecidos como Nos Bastidores da Notícia, Marcas da Violência, Filhos do Silêncio, filmes militares, filmes de romance, a gente vendo várias fotos do William Hurt. Segundo um amigo, gente, ele teria falecido em virtude de causas naturais, não estaria com nenhuma doença, teria simplesmente perdido a vida com a idade, apesar de que 71 anos era ainda uma idade muito jovem, muito talentoso, como eu disse, vencer um Oscar, realmente uma grande perda para o mundo do cinema. Te encontro na próxima conexão.